A Suécia conseguiu a última aprovação para se tornar o 32º membro da OTAN e, com isso, a Aliança Atlântica passará a controlar o Mar Báltico, uma das mais importantes passagens navais para a Rússia. Mas o que significa a adesão da Suécia à OTAN? Este é o Vasto Mundo, podcast de relações internacionais do tempo. E juntos vamos saber mais sobre as relações de segurança na região. O Parlamento da Hungria deu aval para a entrada da Suécia na organização do Tratado do Atlântico Norte no último dia 26 de fevereiro. A aprovação envolveu um grande esforço diplomático da Suécia com o país do leste europeu, bem como a renegociação do contrato de fornecimento de jatos de combate Gripen para a Força Aérea Húngara, aviões que têm um custo unitário em torno de US$ 30 milhões. A diplomacia dos caças já havia funcionado antes com a Turquia, que aprovou a entrada da Suécia em janeiro, após os Estados Unidos autorizarem a venda de jatos F-16 para os turcos, em um contrato de US$ 23 bilhões. A Suécia, que adotou uma política de neutralidade durante todo o século XX, mudou sua atitude após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022. No mesmo ano, ela apresentou o pedido de adesão à OTAN ao lado da Finlândia. Intensificou o seu programa de empréstimos e fornecimento de armamentos para Kiev. Pouco antes da aprovação pela Hungria, Estocolmo anunciou um pacote de quase US$ 700 milhões em ajuda para a Ucrânia. O 15º desde o início da guerra, envolvendo munição de artilharia, defesa antiaérea, mísseis antitanque e mísseis antinaví. Ao ser integrada à OTAN, a Suécia completa o fechamento do Mar Báltico. Somente o pequeno enclave russo de Kaliningrado, entre a Polônia e a Lituânia, não faz parte da OTAN, o que aumenta a insegurança da Rússia em relação ao seu flanco militar norte e, por onde passa, o importante gasoduto Nord Stream. Uma gigantesca estrutura capaz de transportar 55 bilhões de metros cúbicos de gás por ano para a Europa Ocidental, produto que é uma das principais fontes de receita para a economia russa. Eu sou o Frederico Duboc e este foi Vasto Mundo. Acompanhe este e outros episódios no YouTube, nas plataformas de streaming e na programação da FM O Tempo.